Alô, alô, alô pessoal, alô, aqui é o Alucinei Bueno falando, eu vou trazer essa imagem para vocês aqui, a nova imagem né, então atenção pessoal, eu falei no vídeo passado, vídeo anterior ali, eu até inclusive agradecer o pessoal aí que está se inscrevendo no canal, bastante inscrito nesses últimos dias, o pessoal parece que se interessou pelos estudos, estudos interessantes, e eu vou falar um pouco mais dessa lua de sangue, que tem esse eclipse parcial, e o interessante, o último né, que eu consegui pescar ali dessa super lua de sangue, que a gente vai ter agora no dia 27, é que não só Marte vai estar ali visível 10 vezes mais que o normal, 10 vezes, olha o número pessoal, 10 vezes, Marte vai estar 10 vezes mais visível que o normal no céu, e exatamente na hora do eclipse, quando a luz vier vermelha, e Marte vai estar bem no meio do sol, vai estar eclipsando o sol pessoal, Marte vai estar passando bem no meio do sol, eu não vi ainda, mas se eu for tentar abrir o estrelinho, vou tentar puxar a tata ali, e ver se realmente é verdade isso que notificou ali, a RT espanhol ali pessoal, e além de Marte está até 10 vezes mais brilhante do que o normal, esse eclipse da lua, esse aviso né, que o Talmud já fala que a lua de sangue é um aviso de que erra para Israel, espada para o mundo também, o eclipse do sol né, principalmente é sinal dos gentis, o eclipse da lua é sinal para Israel, e Marte né, que é o teus humano da guerra, ele vai estar 10 vezes maior que o normal no céu, e ele vai estar passando exatamente sobre o sol, na hora que o sol estiver eclipsando né, a lua né cara, porque a lua fica vermelha, por causa da luz que bate no sol né, a luz do sol que bate nela, e choca uns raios camas ali verde, e azul que deixando ela vermelha pessoal, esse grande sinal do Senhor né, que conhece todas as épocas, todos os anos, todos os eventos, todos os reis, todos os políticos, que não supirem cair né pessoal, por isso que ele já coloca essas luzes de sangue ali, exatamente nessas épocas que logicamente já caiu o mundo, porque ele conhece a história do começo para o fim né, assim como lá nas profecias de Ezequiel, na profecias de Titaniel, ele já previu ali os creios, previu os persas, e assim também previu os senhores do mundo até hoje, que também irão cair, principalmente ali a guerra do Góquia e Macóquia, com a guerra russa ali, e todos os excessos ali com o Irã, Turquia, que serão todos os excessos que tá chegando ali no norte de Israel ali, serão todos enterrados em Israel pessoal, para aqueles viajantes né, que vierem do norte né, que vierem do oeste, passarem ali por Israel né, pra você ver como que não vai ser o fim ainda, porque a própria palavra Ezequiel ali, na guerra de Góquia e Macóquia fala que esses guerreiros que estão ali, serão todos enterrados em Israel, quando Deus intervir, mas mesmo assim continua né, porque o Góquia vai ser enterrado em Israel, e o seu túmulo vai ficar ali, por viajantes que passaram ali por Israel, por terem fé né, que aconteceu com esse homem né, que se levantou contra Deus e o mundo né, tentando destruir Israel, pessoal, digamos assim né pessoal, bem interessante essa questão também, e vou passar também as notícias né pessoal, primeiro eu vou dar uma explicatinha então nessa imagem aqui, aí depois eu vim com as notícias, que tem bastante notícias interessantes também, o vídeo vem um pouco aí, uma meia hora aí, mais uma meia hora de informação e estudos pessoal, bem interessante também, e a palavra de Deus também pessoal, tem a palavra do Senhor também aí, aqui então pessoal, como eu fui, como eu coloquei né, nos estudos, que exatamente, eu até tinha puxado outra imagem, então essa imagem aqui pessoal, tem a ver com essa ó, no dia, que eu tinha comentado né, que no dia 13, no dia 28 ali, que teve o equilíbrio, e que teve a conversão da Rússia ali, com o equilíbrio da lua e de sangue, teve dois equilíbrios no mesmo mês, que foi o equilíbrio do sol parcial, e o equilíbrio da lua total, de sangue, e agora novamente aqui, em julho de 2018, vamos assim novamente, o equilíbrio do sol parcial, e o equilíbrio da lua no mesmo mês, como a gente sabe as proviscias que falam né, quando o sol se convertei em trevas, e a lua em sangue, o dia do Senhor chegando, e olha só essa identificação aqui, que nesse evento de 2015, a Rússia interfere na Síria, e a Rússia acaba compartilhando ali, já o norte de Israel ali, sabe só, chegando nas colinas, tem coluna ali ocupada por Israel, depois dessa intervenção aqui, que não deixou passar a chá cair, ou seja, nessa visão aqui, nesse contexto em geral, nesse sinal né, que veio presagiando essa intervenção da Rússia ali, que essa lua de sangue foi exatamente nas Américas né, e foi a vista da derrota da América dos Rebeldes, apoiados pela América ali, dentro da Síria com a intervenção russa. E agora novamente aqui, a gente tem essa questão aqui do dia 13, e do dia 27 de julho também, o equilíbrio do sol e uma lua de sangue no mesmo mês, e esse equilíbrio se faz estar ali em Matatascar, vai estar também ali no Oriente Médio, vai ser visto em Jesus, além do Oriente Médio, e agora, o que acontece, o que vai trazer pessoal? E sabendo que esse aqui trouxe a intervenção da Rússia, e agora já, tipo, provavelmente aqueles rebeldes derrotados ali, uma nova etapa da guerra, potendo começar ali com Israel, intervendo ali, já destruindo as pazes, destruindo lá na Síria pessoal. Então vamos ficar com o olho aqui, agora não tinha 27, tem esse eclipse aqui do sol, desculpa pessoal, tinha 27 desse eclipse da lua, do sol não foi na sexta-feira 13, as cissuras que a gente fez, e agora Marte vai estar exatamente no meio do sol, quando começar e terminar esse eclipse aqui do sol, exatamente na mesma hora, interessante também, então aqui no dia 13 foi o eclipse parcial do sol em 2015, e a imagem né, no dia 13 e no dia 14 foi o tia das trompetas que a Rússia anunciou né, que entraria na guerra na Síria, foi a maior chocada tá, a Rússia é moderna, os analistas falam que foi a jogada mais arriscada de Putin de sua carreira, e ele colocou aquelas pazes, antigas pazes soviéticas pessoal, tinha, a Rússia tem duas pazes dentro da Síria, uma aérea e uma naval, que é a paz de Tartus e Tiratakaia, essas pazes ela vem ali do tempo dos soviéticos, tinham aquelas pazes ali, e o Putin reviveu aquilo ali cara, e olha só que confusão que ele fez no Oriente Médio ali, essa intervenção na Rússia cara, e a ratificação dessas pazes aí cara, e os pão parteiros que tem começado ali, eu já trago uma avata de guerra também pessoal, e depois no dia 28 o Eclipse da Super Lua de Sangue que a Rússia interveniu na Síria, ou seja, no dia 13 o Eclipse, parcial, dia 14 de das trompetas, a Rússia anunciou né, iria apoiar o Assad e intervenir na Rússia, e no dia 28 quando teve a Lua de Sangue, foi os primeiros pão parteiros da Rússia que começaram pessoal, incrível cara, e agora aqui novamente, nós voltamos aqui então para 2018, estamos vivendo um grande sinal também bem parecido pessoal, que agora novamente 2018, que é o Eclipse parcial do Sol que tivemos ali na Antártica, esse aqui é mais que o Eclipse que teve agora no dia sexta-feira 13 pessoal, esse é mais muito interessante aqui ó, ali na Antártica foi o Eclipse cara ó, esse mês isso aqui cara, e no dia 14 a gente tem essa questão da festa israelense aqui também, que fala sobre o compartilhar da terra pessoal, ou seja, possivelmente até o arrebatamento né, e Deus vai compartilhar a terra né, como no tempos bíblicos né, que eles repartilhavam a terra para as tribos né cara, isso é o cumprimento final das promessas de Deus para nós, e a questão de Matote e Macei, que é no dia 14 que passou, e que nem aqui pessoal, não tinha 13 o Eclipse, não tinha 14 de Sorom Pedro, não tinha 28 de Interversão da Rússia, não tinha 13 o Eclipse, não tinha 14, Matote e Macei, teve um anúncio também né, da Compromessa de Deus, e no dia 27 agora que vai vir aí o Eclipse da Lua cara, o que que ela vai trazer, sabendo agora que aqueles rebeldes estão sendo derrotados ali praticamente 100% já, agora o certo da Rússia ficando de frente a frente com o certo de Israel ali, nas primeiras decolar mas, então vou entender cara, eu vou abrir o mapa aqui também, eu vou trazer as notícias, se eu for abrir o mapa pessoal, então vocês, se vocês quiserem dar uma estudada melhor, explica a imagem aí para vocês também, interessantíssimo cara, interligando com essa outra aqui né cara, dos Eclipse e as todas que virão né, e lembrando aqui né pessoal, interessantíssimo, no dia 11 do mês que vem tem outro Eclipse parcial, que vai acontecer exatamente ali onde teve o encontro do Putin com o Trump ali perto da filha, da filha ali na Filândia, entendeu pessoal, e depois aqui nós vamos ter já em janeiro um Eclipse parcial também, no dia 6 e no dia 21 nós tem outro Eclipse da Lua de Sangue, esse fiz vivo no Brasil, outra fiz para o Brasil aqui irmãos, esse de 2015 aqui também foi fiz no Brasil, nas Américas aqui, e foi a derrota dos Estados Unidos e tudo que interfere, até nós né, sofremos essa crise, essa derrota ali, que a Rússia impõe seus repeltos ali, apoiados pelo ocidente cara. Aqui o mapa taquerra pessoal ao vivo, e a cores cara, olha só aqui ó, caminhãozinho, você clica aqui pessoal ó, não me lembro de deixar o link aí cara, que ó cara, os Estados Unidos ta patrulhando a região aqui, porque a Turquia ta louca pra invadir aqui cara, assim como ela, assim como a Turquia, compatriou esses repeltos aqui e conquistou esse petalço de chão, mas o interessante aqui, ter esse avanço turco aqui, é nessa região né, onde tem o petróleo, mas aqui, olha aqui ó, o que ta acontecendo né, aqui não né Ertikon, o Ertikon né, que é o presidente da Turquia, que fez aquele ramo de oliveira, o escudo de alfrades, que foi exatamente nos dois equilíbrios que a Turquia invadiu o norte da Síria aqui pessoal ó, foi um equilíbrio de 1º de setembro de 2016 e 26 de fevereiro, a Turquia como protagonista dos dois equilíbrios aqui cara, no primeiro, cruzou a fronteira num equilíbrio, no equilíbrio anular cara, do sol, no primeiro equilíbrio aqui, os turcos invadiram a Turquia, atravessaram a fronteira e no outro equilíbrio já tinham conquistado uma cidade ali ó, que é essa aqui que você vai ver na, essa aqui que você vai ver no mapa aqui pessoal ó, aqui ó o papo ó, essa cidade aqui que eles conquistaram ó, e, eles conquistaram essa cidade né, no primeiro, no segundo né, os primeiros entraram, e depois aqui naquele 31 de Janeiro que foi o equilíbrio da Lua, eles conquistaram essa cidade de Efrim aqui, também foi notificado no Fantástico ali, mostrou ali esses rebujados da situação, e agora, ele quer se sentar para cá, mas aqui ó, aqui tá patrulhando ali, aí fica difícil né cara, difícil mas né, mas vamos ver né cara, o que que faz essa cidade sem trava aí, nessa região ali cara, a gente tá, a gente tá de olho aqui né pessoal, onde essa cidade russa aqui vem bombardeando, olha só como ficou fininho aqui rapaz, olha ali, vixi rapaz, ficou pequeno, que estreito esse negócio aqui mano, olha o que que tá acontecendo meu irmão, eles tão, esses repeltos aqui, eles tão correndo aqui para Israel, que eles meio que fecharam ali, até apareceu uns repeltos ali, uns 200, 300 ali, querendo passar né, querendo ser recolhido por Israel, mas eles na verdade, eles tão tudo correndo para cá ó, olha como o carro você tá compartilhando nervosamente aqui pessoal ó, e, e, e é o seguinte cara, porque, eu vou tentar puxar no, eu já prometi né pessoal, eu já, eu já prometi que eu, eu prometi puxar no estrelinha ali, um Marte né, passando pelo sol, no cheiro do Eclipse, e agora também, eu vou ver se eu consigo, puxar ali, o Kukuer, essa região, onde tá esse Isis ali cara, entre, entre o excerto da Síria, os russos, e o excerto de Israel, esse Isis ali pessoal, e esses mercenários ali na região cara, que pode ter, essa é a Araba Saudita, ou mercenários do mundo inteiro aqui também pessoal, nessa região, agora que se estreitou aqui cara ó, olha, olha pra você ter uma ideia cara, você puxa aqui no tempo, vamos aqui, vamos aqui pro começo do mês, como que tava esses repeltos aqui pessoal, não tinha primeiro no começo do mês cara, pra você ver como que esse, esse, a pança tá intenso cara, olha que tava correndo um mês atrás, olha só isso aqui irmão, olha como tava, há uns dias atrás, duas semanas atrás, menos esses repeltos aqui, olha aqui ó, agora olha só como ficou, só esse pedacinho aqui ó, entendeu, esse lado aqui da Jordânia aqui, que parece que tava em trave um pouco maior, a Cidade Tetara aqui ó, a grande Cidade que todos se renderam pessoal, muitos repeltos ali, sendo, sendo eliminados né, sendo, como que se diz, sendo, sendo abatidos ali né cara, como eu tive a minha visão lá, que eu falei que, que eu era, que eu era um exército, que eu era um exército, que eu era um exército, que eu chegava e pegava pistola, pra matar a pessoa, quando eu olhava a criança, tá aí eu não fazia, é o que tá acontecendo né cara, esses assassinatos que tá acontecendo, esses repeltos ali, e se entregaram, e pra você ver né cara, olha só como que tava, e agora, olha como que tá aqui né pessoal, olha só cara, como que tava aqui essa cidade aqui ó, depois de sete anos de guerra pessoal, isso aqui também é outra analogia né cara, o ano 7, depois de 2011, quando começou a primavera árabe, e agora 2018 cara, fecha os sete anos de guerra na Síria, e olha só agora que, o que tá acontecendo aqui irmãos, o Irã, Respolar, Rússia, todo mundo aqui cara ó, e quente cara, quente quente, depois de sete anos de guerra, oito anos de guerra, falando que vão reconquistar, os colonos de Israel aqui rapaz, tá entendendo, depois que Israel conquistou essas terras aqui, na, na, no, no, Israel conquistou essas terras aqui, na terra, na terra dos seis dias pessoal, quando também teve as ruas de sangue ali, a gente fala dos nossos estudos aqui cara, em 67, 68 né, que foi a restauração de Jesus Alem pessoal, nós estamos vivendo 50 anos de Jesus Alem, o chupileu de Jesus Alem, estamos vivendo, e estamos vivendo a geração profética de Israel né, que foi em 49 e 50, quando também teve as flores de sangue, a gente teve a criação de Estado de Israel, comemorando 70 anos, uma geração de Israel pessoal, por isso que torce a convergência, a ter esses acontecimentos que estão acontecendo pessoal, nossos estudos aqui, do, nossos estudos das flores de sangue, dos eclipsos pessoal, os sinais no céu irmãos, e o próximo agora é 27 então, então vamos, vamos começar com as notícias cara, aqui você viu né, então, então pessoal, daqui a pouco eu vou mostrar essa região aqui, do Estado Islâmico aqui ó pessoal, onde que todos os rebeldes estão se movendo para essa região, lembrando que eu tenho aquela minha visão né cara, aqui 4 milhões de pessoas aqui ó, eu vi o anjo falar 4 milhões de pessoas, quando eu vi uma exploração aqui no norte de Israel, aqui pessoal, uma visão, essa visão que eu já tenho cara, vou só mostrar ali no final do vídeo ali, puxando no meu YouTube, essa visão eu tive em 2014, exatamente quando teve as flores de sangue, essa visão eu tive há 4, há uns 3 anos atrás, pelo menos eu tive essa visão, dessa explosão no norte de Israel, e olha só como que tá, em Viver Censa hoje naquela região, esses rebeldes estão todos fugindo para aquele lado do Estado Islâmico ali pessoal, vamos ver o que que vai tá aqui ó, essa polha aqui, mas a pena que a guerra também pode se confrontar bastante aqui contra o Líbano também, já que a gente já teve a guerra entre Israel e Líbano ali em 2006, e é onde tá também a parte do Hezbollah né cara, por isso Israel acaba atacando sempre o sul do Líbano aqui cara. Então pessoal, eu vou começar mostrando essa região aqui do Estado Islâmico aqui, aqui a gente vê, deixa eu bater isso na Rússia aqui, a gente vê, a gente vê, digamos assim, algumas ruas ali né pessoal, parece que não é muito povoado, aqui é meu outro compartilho aqui, onde eu tinha colocado aqui né mais cedo, e aqui na faixa de casa né pessoal, olha só, parece que a gente também tá tendo os confrontos já ali com o exército de Israel, com os soldados do Hamais, com os integrantes do Hamais cara, a gente também parece que tá tendo já um confronto ali cara, depois dessas pipas que estão causando incêndios aqui no sul de Israel. pessoal, eu vou mostrar pra vocês tá pessoal, eu vou compartilhar aqui, olhei no rússia momentos atrás, e você vê, olha essa cidade aqui ó, parece que não né, tem como essa aqui, mas você vai ver, eu vou trazer aqui no, olha só aqui tá no poder do Estado Islâmico ainda pessoal, todas as cidades aqui, entre os Seres do Tassira e os Seres do Tassira, o Seres do Tassira e o Seres do Tassira e o Tassira e o Sérgio do Tassira, eu vou trazer aqui no Cucu Air para vocês verem essa situação cara, pelo, 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 pelo Cucu Air, o meu, meu, o internet que não é até melhor, isso aqui a faixa de casa aqui pessoal, o Mediterrâneo, o encrave costeiro, como dizem, né, o encrave costeiro Ramaz aqui, aqui é o Jesus de Jortana, Jesus de Salem, aqui então as coloninas de Colã, como a gente fez no mapa aqui, né, pessoal, as coloninas de Colã aqui, e o estado silâmico então tá nesse ponto aqui, nessas citadas aqui, bom, se a gente vai dar uma olhada aqui pelo, vai dar uma olhada aqui pelo Tirococuir, cara, como que é realmente esse estado silâmico que está ali ainda, eu acho o maior esse estado silâmico que está, esse califado, pessoal, olha só aquela, as casas aqui em si, irmãos, aqui, essa que você está vendo aqui é a Tazil, ó, pra você ver, você está vendo aqui essa Tazil, pessoal, e aqui você vai ver ela aqui no, é uma noite, onde tem os torres vão partir isso aqui, ó, a noite foi vão partir aqui pela Rússia, pessoal, ó, essa aqui, né, que vai ser as primeiras a ser atacadas, né, depois eu acho que a que mais vai ser interessante é ver ataque a essa cidade aqui, ó, Altshaharak, você vai ouvir falar disso aqui, cara, daqui a pouco os noticiários, Altshaharak, o barterio dos russos, os rossos vão checar aqui, vamos ver se a Sérgio de Israel chega aqui, ou a Sérgio da Síria chega aqui, quem que vai checar antes aqui, irmão, só, a Sérgio de Israel aqui, a Sérgio da Síria aqui, e aqui, agora, olhando aqui, né, vamos ver essa, essa aqui, né, da Tazil, vamos ver essa aqui, mas ao meio aqui, pessoal, ó, a Chacharaha, rapaz, olha só, pessoal, aqui está chegando as colinas de Tecolan aqui, ó, ocupadas por Israel, então essa aqui é a cidade maior ali também, olha só pra você ver, esse Tazil que vão começar a entrar em Compatio também, as fotos ali, as fotos aqui que já caíram, essas fotos aqui que já caíram, pessoal, que estavam na mão, ó, os repelos, né, aqui são as mesquitas, várias mesquitas, a gente viu também, esfrutindo aí, com explosões ao fundo, você dá uma olhada aqui, então, essa aqui que a gente viu ali, a gente pode dar uma olhada aqui, numa, numa que se rendeu, onde você pode ver que os ônibus ali são os repeldos indo lá pra Itiquit. Aqui, aqui também, né, cara, a fronteira ali, né, cara, com os tanques ali, pessoal. Aqui na Líbia, olha só na Líbia, aqui, cara, esses tanques na rua ali, que apareceu aqui. Então, é isso, irmãos, então, e depois, né, vou trazer só mais um pouquinho aqui, uma outra cidade aqui, que foi rendida aqui, essas citades que estão se rendendo, todos aqui, pessoal, que tá a pandeirinha aqui. Então, são... E aí, aqui é a Quimeira, né, cara, que TFC, então, a última ia cair aí, pessoal, antes de você entrar com Israel ali, pessoal, entre essas coisas que estão caindo. Então, ela se encontra aqui, aqui, então, né. Esse aqui, aqui, ó, a Quimeira, pessoal, não acho que é essa, essas aqui estão se rendendo, e aqui é a Quimeira, que é a última aqui, pessoal, que fica numa entrave, então, cara. Na parte, Alxarap, Tá quase caindo ali, ó, aí só, cara, Xarap, Xarap. Essas outras aqui, pessoal, que já caíram, cara, então, essa aqui é a quantidade dessas montanhas aqui, pessoal, aí só, cara, e fechar aqui, também, então, pessoal, vai tá, é pra tá assim no Tia 27, só que a Lua e Marte acima ali, cara, da mesma situação, seja, a Lua, a Lua, né, cara, pode representar o Islan também, né, e Marte ali, o Teus da Guerra, acima, né, cara, representando aí, então, como se estivesse à frente, ao Alka 5, pessoal, isso não tinha, no Tia 28, né, no Tia 27, um pouco ao lado, mais ou menos, assim, ó, mais próximo, né, mas é, vai tá assim, pessoal, e só, e três, quatro chuvas de meteoros, essa aqui, alpacha aqui também, pessoal, um pouco mais tarde, quatro chuvas de meteoros, essa alpacha ali, tá, situação, tá, super lua de sangue, com Marte ao lado ali, cara, e aí, vamos ter também, vamos ver também, o Saturno, o Fespa, que é o, que é o, Saturno, né, cara, que é o planeta ali, que tem essa conal ali, que é passagem por outra dimensão, e o Fespa, que é esse, esse asteroide aí, que tá passando aí, que pode ser visto a olho nu, que eu fiz o vídeo ali, grandes sinais no céu, irmãos, jovem, velho, escravo, criança, velho, novo, cara, os sinais estão aí, cara, depois a gente vai ter um outro cometa, que vai passar em Acosto, agora, também, que tá surpreendendo, pessoal, que nem aquele cometa Pop, que vai cair, asteroide, ou que nem aquele, o Aison ali também, que começa nossos estudos ali, cara, aqui, aqui também tinha, Xúpiter também vai estar visível, nesse dia, no céu, pessoal, olha só, esse entrelaço, desligado o canal ali, pessoal, o canal analógico, desligado em minha TV, é, isso aí, eu vou trazer então, as notícias, cara, e aí eu perguntei ali, para a irmã, que mora lá na, no, eu sempre confesso, com a irmã, que ela mora lá no, ali na África, ali em Irlanda, daí eu perguntei, o que ela achava dos brasileiros, qual a visão que ele tinha do brasileiro, sempre confesso com ela, mas hoje, eu quis perguntar isso para ela, ela, olha aqui os brasileiros, caracterizamos como um povo muito alegre, e aí essas suas raízes, aí aqui em Israel, né, que aprovou a lei, que define, país como o estado, nação do povo judeu, 70 anos depois, né pessoal, esses nossos estudos, vamos ver uns países na África bonitos, que a gente tem uma ideia, às vezes, tem meio só ter animal e mata, mas tem várias cidades interessantes, grandes 30 África, ali pessoal, eu vou, eu vou contar lá do início, aí pessoal, calma aí, aqui, essa é o SDR spam, cara, não a tua agenda, 27 de julho, eu vou falar aqui, que é aqui que eles falaram, que Marte, la terra, é o sol, trono lança chamas da China, adfim para que serve, trono lança chamas da China, cara, parece que é essa informação aqui pessoal, depois em umas outras, salva isso aqui também, se dá um tempo, a gente dá uma olhada nelas, e o partido do Bolsonaro, exige apoio inexistente, à entidade TPF, depois foi retirado, né, da parte do Bolsonaro, e o último aqui também, interessante, que também, que eu não cheguei, é feio agora há pouco, eu pequei, mas, ela está vazando nesse contexto, o equipe sinular, e aproximação entre Marte, a terra, o sol e a lua, serão alinhadas, e aqui no final, aqui fala aqui, nessa mesma noite, aqui fala, sobre tudo aquilo que eu falei ali, sobre a questão que a lua se torne vermelha, ou, ou, a duração que vai ser, a questão dos, a questão dos, dos raios, e aí, a próxima forma aqui, e aí, eu falo, Marte, como nunca, em 15 minutos, o fenômeno natural, está no próximo a asa, América do Sul, enquanto América do Norte, as lua são alinhadas, durante o eclipse, ocorrerá, daí, Marte será alinhado, posicionando-se, em frente ao sol, no céu, é isso que eu não consegui, não entendi ali, a gente viu Marte, um pouco acima, ao lado ali, está na lua de sangue, e, fala que está na lua de sangue, tem vídeos que eu falo, e o pessoal não vê uma imagem, da lua de sangue, que ela fez, a gente fica para, e aqui ele fala, então, que Marte, estará alinhado, posicionando-se, em frente ao sol, no céu, mas a gente não chegou, a ver o vídeo do sol, a gente acompanha, o eclipse parcial, começará a transmitir, e meio, hora local, a tarde, vai ser acabando, aqui vai ser lá, por umas oito horas, eles estão falando, pessoal, estão falando que, estão falando que, o equipe vai ser, poder difícil no Brasil, até a RT, eu achei um falar aqui, mas, faz difícil bem pouco, e talvez até, nem seja reparado, pessoal, está aí, o pessoal fica lá, falando que vai ter, a lua vermelha, a lua de sangue no Brasil, aí, algumas regiões, mas vai ser bem difícil, fazer isso aí, pessoal, mas vai ser ali no, mas não se preocupa, que em janeiro vai ter, pessoal, vamos ver em janeiro, porque essa última, eu tinha 28 de setembro, teve mais, não tenho para ver, mais ou menos assim, estava meio fechado o tempo também, mas vamos ver essa outra, qual não tinha a primeira, de janeiro de 2019, aqui no Brasil, cara, essa aqui vai ser, feita no Oriente Médio, ali, cara, como eu relatei ali, e essa questão do Marte, né, fica aí também, para quem quiser, está uma estrada melhor, e, e aqui, um último, um raro efeito aconteceu, por exemplo, todos os planetas, esses heróis, ficaram no mesmo lado do sol, cara, não estou entendendo isso aqui, cara, questão dos buracos negros também, aquela máquina serna lá, daqui a pouco, vamos acelerar a máquina serna aqui, pessoal, vamos para as notícias aqui, cara, já estamos com meia hora de vídeo, todas as notícias, shortando, então, desculpa a pressa, nas notícias, só uma passada rápida, aqui, uma pincelada, nas notícias principais, para quem quiser, olha lá no, no Facebook lá, colunista shortando, terremotos recentes, ali, os terremotos ali no norte de Israel, como eu falei aqui, pessoal, ali no mar da Caliléia, terremotos recentes, pode ter sido causados, pelos testes, armas israelenses, destinadas a destruir a mesquita de Al-Qaçad, aqui o Israel, sete mil anos, cara, colocou, dá uma olhada lá, no Facebook dele lá, pessoal, e, então, né, cara, chora norte-artaniano, ali, que são os terremotos ali, aqui, Paula, tem fogo em cima do Mediterrâneo, é o segundo, o segundo meteoro que eu fiz no Mediterrâneo, pessoal, nesse mês também, já teve o outro ali, perto, perto ali, da Espanha, ali, esse aqui vai mais perto, ali no meio, ali, da Itália, pessoal, e, alerta, vamos ver aqui, se eu tinha, aqui não pode dar uma olhada, melhor, melhor, e, aqui, a Luana Piofani, anuncia a saída do país, para se não oferecer dignidade, os caras aqui, mais de 63 irmãos, curtirem, compartilharam, e, entre as outras coisas, aí, comentaram, aí, dos irmãos, não vou, não vou falar nenhum comentário, mas, faz comentários ali, pessoal, e, aqui, as pipas ali, do Ramais, incendiários ali, causando incêndios no sul de Israel, ali, as plantações, pessoal, e, aqui, o congresso aqui, aqui, o congresso das unidades, para terá o reconhecimento, daquelas colinas teculã, ou seja, aquele território ali, que, 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 que é território, da Síria, ocupado pelo Israel, a sua unidade teculã, os Estados Unidos, ele quer reconhecer, como território israelense, sempre falando, né, que Israel, toda a guerra que acontece, realmente, seu território, como a guerra, que a gente acompanhou ali, quando teve as quatro coisas de sangue, pessoal, a guerra de interdependência, a guerra de seis dias, cara, aqui, os reptilianos, né, a gente falando, a questão da terra prana e tal, que, que, que é a passagem ali, né, aquele que, senta sobre o círculo da terra, e, algumas traduções, daquele que, assenta sobre o clúbulo da terra, mas, na verdade, aquele que, se assenta sobre o círculo da terra, então, o círculo seria a terra plana também, pessoal, realmente, em todos os contextos, que o pessoal comentou bastante, realmente, eu, 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 e a questão aqui, a lua, a lua, né, há uns dias atrás, a lua no dia 17, pessoal, há três dias atrás, ela já está bem maior agora, ela vai ficar cheia, vai ficar a lua de sangue, pessoal, a imagem que eu coloquei, o pessoal, obrigado quem curtiu aí, pessoal, obrigado a irmã Lua ali também, sempre acompanhando com nós aí, irmão Jaciel comentando aí, tudo o que está acontecendo, de acordo, e irmão Israel também, Levi, na quebrada, né, aqui, a ONU alerta situação precária, e eles cortaram, né, o combustível, como a gente viveu aqui, aquela situação ali, sem combustível e sem, e sem cais, cara, que está acontecendo ali, na faixa de casa ali, agora também, mas os milhos compactos já começaram a acontecer ali, cara, olha como que estava, olha como que estava, há três dias atrás, agora já está só a faixinha ali, o Eclipse do Sol, como que a gente viu, aqui, as cidades sendo tomadas ali, aqui, o Eclipse do Sol e Lua, né, cara, ao mesmo tempo, aqui, ali, o Eclipse da Síria, né, aquelas cidades que estão caindo, cramando, né, para o Charalazate, depois que se repelaram, achei interessante o rapazinho aqui, a camisa, é que, cometa explode em perigo, para terá ser visto ao olho nu, em Acosto de 2018, o outro cometa, para terá ser visto ao olho nu, cara, esse fez, agora aqui, esse mês, e o mês que vem, e esse outro aqui, pessoal, tá entendendo, cidades do céu aí, Pantastar, cara, e tudo em prefícito, cara, nenhum desses cometas, foi prefícito aí, pelos, pelos, pela NASA saindo, cara, seja quem for, cara, somos a última geração, tem uma outra imagem, desses cometas, pensam, procurado aí, pessoal, isso aqui é a imagem real dele, né, tem de novo, aquela questão do brilho, do verde aqui, que eu venho colocado nos estudos, aqui, né, pessoal, que, que, essa florescência, né, cara, iluminática aí, cara, esse aqui é o cometa, que passou ali, no, 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 sobre, sobre o mediterrâneo, pessoal, sobre granada, ali, a ser filha, ali, vai da Espanha, também, de novo, só, granada é o menor piso do mundo, né, se não me engano, assim, passou lá, então, cara, e esse aqui é o, esse que eu pensas, tremor é registrado em postos de caldo, na tarde, desta terça-feira, ou, esse era, que era tremor, 2.2, esse aqui, deixa eu ver se a gente, porque aqui teve um outro, depois, no Pará, que, 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 o Falto Miro, e depois, o Falto Miro, tem uma, um chega pra lá, no Padre, pessoal, isso aqui saiu, aqui, na cidade de Tefeta, parecida do Norte, cara, até por isso, que eu reportei, foi uma plica, realmente, ferídica, ali, que, além dos pastores, para, Padre, cara, que, tá ocorrendo, cara, envolvendo um outro, ali, terceiro, ali, para quem, que, que, tá molhado, essa notícia, aqui, de novo, né, falando, esquecendo a hora, do Equipo, e, aí, a Checada, até, todo o Exército Sírio, as frentes, aqui, do Exército Israel, mas, esse lado aqui, o pessoal, não tá muito, tanto, por esse ISIS, aqui, na região, aqui, cara, vamos prestar atenção, ali, pessoal, não estão se falando muito, né, o pessoal não tá se falando muito, mas, esse ISIS, na região, ele tá ali, cara, e, esses rebeldes, muitos missionários, estão correndo tudo pra lá, cara, que, 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 a Máquina CERN, a maior máquina criada pelo homem, que tá aprendendo dimensões no espaço-tempo, cara, o Compacto Mundo Solid, é um dos quadros detectores de partículas do LKC do CERN, uma das maiores colaborações científicas do mundo, seu programa de físico, faria desde o estudo de modelo padrão, até a busca por dimensões extras e partículas, que poderiam compor a matéria escura, olha isso aqui, cara, olha, ó, tá no CERN aqui, pessoal, ó, no CERN, a máquina aqui, eu não tô viajando não, cara, até busca por dimensões extras e partículas que poderiam compor a matéria escura, essa máquina, ela tá distribuindo a antimatéria, ela tá soltando no ar, ela tá criando a antimatéria, ela tá criando a antimatéria, porque ela tá fazendo, ela tá fazendo o choque, né, dessas partículas, na velocidade da luz, é um cocô litino, né, cara, essas partículas na velocidade da luz, e tá tendo dimensões, né, cara, eles tão tentando controlar a máquina do tempo, a máquina para outras dimensões, digamos assim, de ser, cara, tudo junto, por isso que ela tá no máquina da terra, por isso que talvez esses tremores, e até essa antimatéria, que ela produz, nesse choque, essas partículas, na velocidade da luz, saiu uma antimatéria ali, com uma assinatura, e a antimatéria é totalmente refolta, é a antimatéria, né, cara, e ela não tá sendo contida, ela tá sendo criada ali, ela tá sendo chocada, né, na nossa dimensão, botendo fim em outras coisas, outras dimensões também, como trilhar os portais, botendo fim em outras dimensões, coisas que a gente não sabe, né, o que que tá acontecendo, em outras dimensões, aqui pessoal, saiu o coro, eu tinha 18, cara, essa máquina que faz, também é interessante, nossos estudos, eu tinha a imagem, ele vai ter que recuperar, nossos estudos, faz até 2037, e essa máquina também, ela vai acelerando, até chegar em 2037, pessoal, quando ela vai estar, no seu máximo poder, podendo controlar a chave do tempo, então, também, cara, feio, real, cara, aqui, ó, por isso que a porta dimensões, C, é despartido, essa matéria escura, incerno, né, cara, só pra você ver o locutivo, aqui, da máquina, aqui, pessoal, só fechar o locutivo, 666, irmãos, é, tem ali, a, a deusa Shiva, a letra destruição, da criação, ali, no seu pátio, cara, aqui, ó, essa conal, ó, tá vendo aqui, ó, portal dimensional, essa conal, aqui, pessoal, o mesmo que tem lá no planeta Saturno, cara, aqui, a irmã fala que no dia 21 de julho, agora, vai ser o dia 9 de a fé, pessoal, que foi a queda do primeiro, do segundo tempo, no dia 9 de a fé, é importantíssimo, cara, quanto teve o equilíbrio, ali no 9 de a fé, que teve o apacão, no Wall Street, também tem isso tudo aí, cara, do dia 21, ficamos atentos de sábado, agora, aqui, se aproxima amanhã, já, pessoal, quem tiver assistindo no sábado, é importantíssimos, os caras, acontecimentos, da vigilância, as fotos, as fotos dos vigias modernos, pessoal, é, o tremor registrado, né, cara, o tremor, o fenômeno é confirmado, né, cara, o corpo do pompeiro, disse ter recebido, algumas explicações de maraturas, que era tanto o tremor, mas não há nenhum registro, tentando-se a imóveis, e nem pessoas feridas, quando o autor explicado, já foi para tirar túfis, você sabe como proceder nesse momento, mas o outro ali no Pará, tremeu, é, tremeu um pouco, aqui foi no, poste de cauda, isso, pessoal, sul de Minas, e aqui Israel, está faltando, se não, Jesus, ela é imposto, chique, Israel, né, cara, falta eletrica, estação da maconha, cara, da Aleluia, a Rites Timesté, Rolliland, cara, hum, continuamos, continuamos, aqui, pessoal, continuamos, olha só, cara, essa explosão, que, 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 causou, aquele, eu não cheguei a colocar o fit, aqui, mas saiu, o fit, aí, falo, se o cara, e olha só, aqui, a foto, da explosão, que feriam aqueles turistas na faíra ali, cara. Tempos altos na Terra Santa. Entendi. E aqui abriram um misterioso sarcófico negro que foi achado no Egito, pessoal. É só, cara. E muitos acreditavam que poderia ter um chicante ou que poderia ter até o Alexandre Ocrante. Mas, na verdade, aqui até me perguntou, mas, na verdade, o que acharam... A verdade é que acharam foi três pessoas, já ali, nesse tipo aí, ó, que você vai ver. E o problema são as bactérias que foram liberadas a partir da abertura e o que mais veio, cara, de tento ter esse sarcófico aí, cara. Dá uma olhada ali na RT atualidade. Eu tava procurando na internet isso aí, cara, esse sarcófico negro que foi achado no Egito aí. Sinistro isso aí, cara. Terremotos dos moradores no município de Paião. Moradores relataram que algumas casas chegaram a ficar rachadas com a intensidade do tremor. O tremor durou pouco mais de 10 segundos, mas danificou casas e ruas aqui. Vários bairros e comunidades sentiram. Relator Elenilson, morador da cidade, rapaz, paião. Pará, né? Pará, 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 pará. Pará, 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 pará O que é que a gente diz? Sempre tem uns terremotos aqui mesmo. A gente não tem uma placa tectônica aí, né? A placa tectônica é mais aqui, pessoal. A placa tectônica é mais aqui, pessoal. A placa tectônica é mais aqui, né? A placa tectônica é mais aqui, né? Na Faculdade de Medicina de Riperão Preto da USP. A placa tectônica é mais aqui. O거 de câncer é mais aqui. Opa, né? Chega aqui para eu, papáti. aqui é que o terremoto ali no alaska pessoal no papa nova que né ali 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 no ali na oceania e vários terremotos ali também papa nova que nem é grande de 6.0 só aí conseguiu nacional ter segurança conseguir nacional de justiça intimida moro e desembargatório sobre impasse com lula foi intimado mora e cara meu contemporâneo meu contemporâneo também né meu conterrâneo lá de curitiba lá e aqui a região aqui também na onde tremeu né fora ali o pacífico no pacífico papa nova que né a parte da austrália aqui agora que também no nessa fronteira aqui ó aonde tem o estreito aqui de pernick terremoto ali também na região do alaska e pessoal 6.56 por 6.0 e aqui pessoal o versículo que eu falei que o salmos e os corteis da morte me cercaram os corteis da morte me cercaram e angústias do inferno se apotearam de mim encontrei a perda de tristeza então enfoquei o nome do senhor dizendo ó senhor livra a minha alma então enfoquei o nome do senhor do senhor ó livra a minha alma o qual nos dias da sua carne oferecendo com grande clamor e lágrimas orações e súbricas ao que podia lhe sarta morte foi ouvido quanto ao que temia santa livre só e preu 57 ali depois de cristo né e colunas de fumaça pessoal acho que essa foi hoje que ainda pessoal na sexta-feira da noite ali na ali é uma exploração ali no popac e telva ali sempre tem umas expressões ali nesse ultimamente né tem sido bastante tem essas expressões ali nesse fulcão ali só no chile se não me engano e as provasão de israel né que tinha colocado ali no méxico estado do méxico só dispersão de cinza para o estado do méxico por acaso tá tô pra que tefe do méxico aí o fulcão e no chile foi o outro ele que acordou né que a gente viu ali um pouco mais cedo né cara e eu aqui no tia 15 né chile em alerta por explosão e sismo em fulcão no xiland chile pessoal foi uns dias atrás um alerta por explosão e um terremoto 30 o fulcão ali no xilica xilica e aqui o salvo então é que eu tinha salvado aqui alguns vai tá para passar todos pessoal eu vou terminar o vídeo com algumas imagens ali então isso aí então só para ter se você que tá assistindo o canal as novos inscritos que estão chegando espero que assistam o canal com frequência que esteja um alerta e que tem opinião também tá muito muito sempre no fez também compartilhe as notícias conversamos ali também sobre situações não temos sempre salário né pessoal essa comunidade que a gente tenta manter e tem os outros canais também e o canal do irmão do emissantes que foi teletado também a gente tem que comenta o arrebatamento e entre o seu pessoal e o aplicado né cara e compartilhar e um fim de interessante e assim se sim que tem que ser né cara a nossa comunidade a nossa televisão brasileira né cara que traga informação e lá o conteúdo e que traga também a profecia né cara que tem profecia o povo se você palavra sem profecia o povo se corrompe né cara e como tá corrompido o povo brasileiro né cara não o povo em si né cara mas muitos né cara para a gente ser sem profecia o povo se corrompe pessoal além do conteúdo né cara e todo o conhecimento necessário necessário né para ter a como cristo fala né cara bater e aí bater e será perto né cara procura e achará isso né irmãos e estudar as profecias contei ter nelas a vida eterna também pessoal que a família se revolta e se desatrópica a gente vai reconhecer a diferença física entre os dois o engano só começou a ser desfeito porque a família se revolta e se desatrópica a gente vai reconhecer a diferença física entre os dois os parentes de Antônio Carlos conseguiram as imagens do assalto no dia 3 de junho e identificaram o verdadeiro criminoso a gente conseguiu não conseguir atender esses dois dados secretos a gente conseguiu muita gente fez uma alvejada para fazer isso uma outra delegacia descobriram que o verdadeiro ladrão já estava até preso desde o dia 29 de junho e furou o assalto a família conseguiu também as imagens que registraram o pesquisador a consuleza da Venezuela que tinha reconhecido Antônio Carlos como um dos assaltantes sobe da luta dos parentes de Antônio e pediu para ir ao presídio ontem admitiu que tinha remado e reconheceu o verdadeiro assaltante Antônio Carlos está uma semana aqui no presídio de Benfica na zona norte do Rio a luta para desfazer o erro da polícia terminou ontem como outro reconhecimento do verdadeiro ladrão Antônio Carlos continuou preso a burocracia que faltava chegar no alvaro da polícia Antônio Carlos terminou a polícia dele no fim da tarde no espaço a polícia admite o erro a família não vai arredar a fé porque quando se trata da liberdade de alguém não dá para simplesmente dizer que é a palavra do lugar Antônio Carlos Brown